Galerinha, tudo bem? Hoje eu estou jogando Zuba, mas eu vou ensinar como ganhar diamante muito de graça, sem precisar gastar dinheirinho. Bom, mas são por método, tá bom? Por método, tá bom? Então vamos no primeiro método. Você precisa ficar jogando por vezes. Bom, pelo menos para você. Pelo menos você tem que tentar um pouquinho assim, não só uma partida. Você precisa pelo menos tentar ganhar pelo menos uma, duas ou três. Mas se você for bom, for mestre assim, e você conseguir ganhar mais que três, você pode tentar isso. Mas ainda é o primeiro método, tá bom? Ainda é o primeiro método. O primeiro método que eu ainda estou falando, você tem que ficar jogando partidas. Igual você ficar tentando ganhar pelo menos três partidas. Daí, daí você, daí você tenta ganhar troféus de qualquer animado que você tem. Daí você fica aqui. Daí, daí você ganha moeda, baú de ouro, baú de bronze, não sei. Daí você fica ganhando três diamantes, três diamantes, cinco, essas coisas pequenininhas assim. Mas vai aumentando. Dez, dez, cem, cento e cinquenta. Daí vai aumentando. Daí você fica tentando ganhar por dia. Daí cada passo que você consegue, você consegue, você consegue diamante de graça. Mas, bom, você vai ter que sentar e não morrer de cara. Bom, ou você, ou você fica lutando com seu time, ou, 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 ou você fica lutando com seu time, esse daqui, ou esse daqui, ou você fica tentando lutar com esse daqui. Mas, ou você fica, ou você fica quietinho, paradinho aqui nesse, tentando não morrer de cara, ou nesse. Ou nesse daqui, individual. Mas, gente, você ficar usando bandeirinha, assim, é difícil você conseguir. Mas, bom, bandeirinha, um método de conseguir bandeirinha. Segundo método, pra você poder conseguir um bandeirinha, você precisa, você precisa tentar não dar tiro por acidente e, 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 e tentar deixar o seu, o seu, o seu, o seu amigo de mentirinha da paz, que você usa da bandeirinha, deixar pegar item. Deixar ele pegar um pouquinho, algum kit. E não só você ficar pegando item. Tipo isso. Tem um kit aqui, tem um kit, tem um kit aqui bonitinho. Tem um kit aqui bonitinho. Pera aí, que eu acabei tirando. Tem um kit aqui bonitinho. Tipo isso, tem um kit aí bonitinho. Daí, 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 daí você pega. Daí você pega. Daí você pega. Daí você pega. E, e seu amigo fica, e seu amigo fica bravo com você. Fica bravo com você. E seu amigo fica bravo com você, porque não deixou pegar. Então, você tem que aprender. Então, galerinha, vocês tem que aprender a dividir, tá bom? Terceiro método. Terceiro método. Você, você tenta, você, você, se você tem um clã, assim mesmo, você, você, vai, você, vai, cada pessoa que comprar um pacote aqui, que susto, que tem, que tem gente mandando mensagem, mandando mensaginha. Só, só, pra... Ah, não tá dando, mas, não tá bugado, tá. Então, cada, você ficar esperando com paciência, você sempre fica verificando aqui, pra ver se você, pra ver se tem alguém que comprou. Às vezes, às vezes tem diamante ali, bonitinho. Daí, finge que tem cem, finge que tem cem, finge que tem cem, finge que tem cem diamante. Pera, é porque eu tenho peça. Pera, eu sou meio apressada. Pera, eu sou meio apressada. Sinto que tem cem, aí. Daí, tem cem diamantes, aí. Daí, você, daí, você, daí, você, daí, você, daí, você... Coleta. Daí, você, coleta. Daí, você faz toda, a coleta, tenta fazer a coleta todo dia. Ou você, ou, ou a mesma coisa, ele tá no mesmo método. Ou você compra diamantes aqui, então, você compra diamantes aqui, se caso você for uma pessoa rica, pessoa rica, você, você, ou você for um pouquinho pobre, você compra esse, daí, o pessoal vai ganhar diamante aqui e você também. Ou você compra esse, o pessoal também vai ganhar diamante e você também. E, ou esse, o pessoal vai ganhar diamante e você também. Ou esse, o pessoal vai ganhar diamante e você também. Esse, o pessoal vai ganhar diamante e você também. Ou esse, se você for rico, né? Bom, se você for rico e querer comprar essas coisinhas aqui que fica parecendo tipo NYX, food, essas coisas Tipo, ou você for rico e faça o prêmio pra você conseguir diamante, conseguir comprar Ou tipo, você consegue comprar outras coisas de interesse pra você Ter quarto método, quarto método Você tem que evoluir os seus animais todo dia Bom, eu não evoluo meus animais direito porque as vezes eu não tenho dinheiro suficiente Mas já vou dar uma evoluidinha aqui rapidinho Você tem que evoluir, pelo menos você tem que tentar evoluir até o próximo nível Até o próximo nível Gente, se vocês forem ricos no Zuba Aqui no Zuba Rico no Zuba, não tô falando da vida real não Pelo menos tente comprar tudo Essas coisinhas aí Essas coisinhas aqui Tipo, tipo esse instinto primitivo Primitivo Bom, serve bastante Então não sei pra que serve, mas serve bastante Daí pelo menos se você conseguir Você tem que evoluir Evoluir até aqui Até o nível máximo Você tem que evoluir até aqui O nível máximo E você consegue E também se você conseguir esse negócio aí Você ganha esse amorte aqui Porque você não tem o menos só da cartaruga Porque eu já fui evoluir E você consegue Eu já vou dar evoluidinha nos meus animais rapidinho Pelo menos tem que tá, né? Tenta evoluir Você tem que evoluir todo, todo dia seus animais Gente, mas se vocês tiverem pouco dinheiro Ah, tem pouco dinheiro Você pode poupar um pouquinho de dinheiro Pra tentar evoluir os outros que faltaram Olha que legal que apareceu Que legal que apareceu Deixa eu bugar um pouquinho Tá, acontece isso mesmo Já vi Não tinha, não vi nada Quinto método Você olha aqui nas suas mensagens Todo dia Você vê aqui Você vê aqui em pessoal Aqui em pessoal Daí você vê essas mensagens aí Do que mandam Daí eu vou lembrar aqui em vocês Hey, brother Help you use my Make a Zuba Even better By filing Your letters to pay Have you Zuba win Halloween Help you Zuba win Tonight O night O night O night O Sunday O Kratz Baús O Kratz Wind Jive O Kratz Doble Coins Hello Zuba Hello Zuba Zuba Onde Sato O Kratz O Kratz Wind Wine Jive O Kratz Doble Coins Gente, funciona muito pra vocês ganhar Essas mensagens Se você cumprir coisas invisíveis Tipo, se tiver tudo invisível Não tiver nada Tem nada aqui Daí você tem que tentar fazer as coisas Você tem que tentar adivinhar as coisas Tentar adivinhar as coisas Do... Do... Então, sexto método Você pode... Você tem que ir todo dia Coletar... Não, isso aí é de moeda Tá, eu tô errado Tá Esquece isso Sexto método Você tem que ficar batalhando toda hora A menos que não seja... A menos que não seja... Se você queira jogar outro joguinho Mas você... Se você quiser ser o rico do Zuba Você vai ter que batalhar toda hora Bom, pelo menos você vai ter que batalhar Todo... Todo dia Ou se você... Ou se você quiser jogar pouquinho Pelo menos você pode tentar jogar Pelo menos... Pelo menos três partidas Se você quiser só jogar pouquinho Ou pelo menos dez Ou você pode jogar... Vinte Estes são as minhas coisas Mas tem muita gente que prefere este daqui Que prefere este daqui Tem muita gente que eu acho que prefere este daqui Eu vou mostrar Este daqui Três 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 ou dez Você tem que pelo menos jogar todo dia Mas outra coisa Outra coisa Nas partidas anteriores Você tem que pegar... Antes de poder ir para a batalha Mesmo que o seu animal tenha um tipo de poder Tipo... Tipo morcego Águia Mesmo que você tem que procurar kits e árvores Esse daqui Este... 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 Hum... Este daqui Este... Hum... Este... Este não Hum... Ah... Mesmo que você tem que procurar kits e árvores Kits e árvores Kits e árvores Né? Gente... Este Kegla Este Kegla Que se você... Caso vocês quiserem jogar com ele Que é o dono do clã Ele sempre quase fica online Sempre fica online Bom... Mas eu acho que nem sempre assim Vocês podem clicar em... Batalhar Vou escrever em inglês Eu vou escrever em... Inglês Sim... Vem em inglês Que é menor Gente... Uma coisa Uma coisa Você tem que... Antes de começar a lutar Com... Com as pessoas Com as guardinhas Sempre tem que procurar Pegar armas E kits médicos Eu preciso de bastante Mesmo que você... Tomar um dano de um guarda Sempre que você não está com arma ainda Os animais necessários Que você pode usar vida Normalizados Sem... Sem kits São este... Hum... Este daqui... Este... Este... Hum... Este daqui também Este daqui também Hum... Podem usar vida mesmo Estes animais que eu... Que eu... Que eu mostro de vocês Podem usar vida Sétimo método Sétimo método Sétimo método Sempre procure... Sempre procure... Moitas Esconderijos Gente... Gente... Os melhores esconderijos Do mapa São... São pelo menos Nas quinas Tá bom? Nas quinas No mapa Você tem que procurar lugares Onde... Onde não muita gente vai Né? Não... Não muita gente Fica... Fica escondidinho Bom... Os melhores lugares Pra ficarem São... As... Moitas São as moitas Porque os inimigos Porque os inimigos Eles ficam... Eles ficam... Essa é a moita Daí... Este... Daí... Este é o inimigo Eles... Eles ficam assim Procurando gente Procurando gente Mas eles ficam... Mas eles... Quando eles... Quando você tá na moita Eles ficam assim Eles ficam assim Com dúvida Então eles não querem entrar Porque assim... Eles ficam com... Às vezes eles ficam com medo Eita... Vem batendo no ponto Mas eu vou continuar eles Eles ficam com medo Bom... Os melhores lugares São tipo esse Quentinho mesmo Mas... Eu vou lá Eu vou lá Já vou lá Gente... Os melhores cantos Os... Eu só conheço Só um... Que... Os melhores cantos Que eu conheço São... Este daqui Então... Este daqui... Eu acho que este... Hum... Eu acho que... Bom... Este daqui... E este daqui... Eu vou mostrar mais de perto Porque é difícil... Mas é difícil... Vou pegar pelo menos uma arma aqui... É... O melhor esconderijo... O outro melhor esconderijo... É este aqui... Também... Mas... Gente... Esse mar aqui... Eu já acostumado... Vai ficar aqui mesmo... Hehehe... Tudo bem... Então... É... Então gente... Este era o último método... Espero que vocês tenham gostado deste vídeo... Então... Não se esqueçam de se inscrever no canal... E... Pronto... O... 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 Esse... Éam os... Sete métodos... Pra... Pra vocês... Pra quem tem dúvida... De... Como... De... Como ganhar... Diamantes de graça... Diamantes de graça... Ha... Ha... Mas porque tem muita gente que fala assim, ah, eu só vou comprar, eu vou trabalhar muito, muito aqui pra conseguir pelo menos um, eu vou só fingir, uns 500 diamantes, uns 500 diamantes, uns 500 diamantes. Espera, espera, uns 500 diamantes. Então, muita gente acha que é só comprar diamante na lojinha, então, esse foi o vídeo, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Tá bom, galerinha? Vamos lá pra, pra treta. Vamos pra treta. Haha, tchau. Hii! Hii! Hii!